Maria, é o seguinte, eu vou gravar esse vídeo pra tentar te incentivar a você tirar aquela música que eu te passei, certo? Quando você conseguir, a gente conseguir tocar junto, vai ficar mais ou menos assim, tá? Você começaria a música. A você, ó. Aí eu vou entrar. A você, ó. For of the major lift The baffled king composing Hallelujah 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 Oh, yeah 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 Obrigado.